Meu Mingão Meu Mingão Amigo Pro Benrique Prova pra Vascaeta Gabriel pediu Pro Gabriel a chance do baguero Tocou pro baguero Tocou aqui Gol Achou Gol Amigo Falaram um absurdo e cercaram sem parar Até ouvi dizer que o time não tinha acertado Agora vem os antes com inveja e lamento Porque não estão ligados que isso aqui é Flamengo E muitos criticando o nosso treinador Dominec Torrente com o tempo e o time Uma nova estratégia que fez o time jogar E em busca da meta da taça Já sou maestro pelo meio Que soltou rápido na raiz Que lançou no Everton Ribeiro Que fez o chuveiro e na área Bruno Henrique escorou Tentaram até fazer a falta Mas é mais um do Gabigol E pode levantar a praça O maestro pelo meio Que soltou rápido na raiz Que lançou no Everton Ribeiro Que fez o chuveiro e na área Bruno Henrique escorou Tentaram até fazer a falta Mas é mais um do Gabigol E pode levantar a praça Aviso pra eles que os Coringa voltou É torcida do Flamengo comigo fazendo Aviso pra eles que os Coringa voltou É torcida do Flamengo comigo fazendo Puxa a pedra do Flamengo Puxa a tropa, Domi Domi Henrique Camino Indomene Wilharão